Na semana do Natal, o número de mortes nas rodovias do país teve queda em relação ao mesmo período do ano passado. De 21 a 27 de dezembro, foram registrados 5,2% a menos de mortes. Caiu o número de mortes nas estradas do país durante a Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal. Entre 21 e 27 de dezembro, foram registradas 5,2% menos mortes que o mesmo período de 2014. Segundo a polícia, o reforço da fiscalização durante as festas de fim de ano contribuiu para a redução do número de mortalidade nas estradas. Por outro lado, houve aumento no número de acidentes, 7% a mais que a semana de Natal de 2014. De acordo com números preliminares, a PRF registrou 1.441 acidentes com vítimas, sendo 340 acidentes graves. Durante a última semana, 2.355 pessoas ficaram feridas e 200 morreram nas rodovias federais. A Operação Rodovida acontece em todas as estradas do país e mobiliza todo o efetivo da Polícia Rodoviária Federal. A operação continua e vai até 14 de fevereiro, depois do carnaval.